A Galú lança conta digital e cartão de crédito, é isso mesmo que você ouviu e está vendo aqui. A Magazine Luiza acabou de lançar hoje, dia 12 de maio de 2022, a sua própria conta. Ela já tinha comprado duas fintechs do ano de 2021, na verdade no ano 2020 e depois no ano 2021, e agora já recebeu autorização e ela já lançou hoje, dia 12 de maio de 2022, o seu cartão de crédito mais a sua conta digital. Ela que vinha com a parceria, que não vai acabar, veja bem, não vai acabar, que vinha com a parceria com o Itaú Unibanco, oferecendo cartões de crédito e empréstimo pessoal, junto com a Luisa Cred, Itaú, Luisa Cred, empréstimo pessoal e junto com o Itaú, os cartões Private Label, Magalu, que é os cartões que são o Elipratium, que é o Gold da bandeira Visa, da bandeira Mastercard. E agora, galera, ela vai lançar o cartão dela próprio, junto com a conta dela e que já conta com 16 milhões de clientes. Então ela já vem forte, Magalu, agora já com seu cartão de crédito e também a sua conta digital. E aí, galera, como é que vocês vão estar pedindo esse cartão de crédito e essa conta digital? Vou falar agora para vocês, mas antes, você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva aí no canal. Não custa nada para você. E aí você clica no sininho para receber novos vídeos. Veja o seu like, o seu dislike, o seu comentário e a sua pergunta. E vora o seguinte. O Magazine Luiza, na conta digital dela, não tem anuidade. E no cartão de crédito dela também não terá anuidade. Ok? E para você pedir o cartão de crédito da Magazine Luiza, claro que você tem que ter a conta digital dela, como eu falei, já tem, segundo ela, 16 milhões de contas abertas pelo aplicativo do Magalu. Ok? E agora, então, ela vai agregar o cartão de crédito dela e não vai terminar a parceria com o Itaú, não. Ok? Vai continuar. Quem tem os cartões de crédito do Itaú, continua. Ok? Que é o Platinum e o Gold. No entanto, para você pedir esse cartão de crédito do Magazine Luiza, nesse exato momento, eles ainda não estão, assim como se fossem, ainda em fase de testa, ainda vai sair do forno, ok? Não está logo prontinho para pedir. Vai ser, já foi lançado, mas ela, no momento, ela escolheu seletamente aqueles que usam o aplicativo da Magalu para vender dentro do site, ou seja, aqueles que vendem dentro do Marketplace, dentro do site do Magalu. Ela escolheu esses empresários, primeiro, para então estar oferecendo o cartão para eles, eles que vão fazer o teste desses cartões de crédito. E aí, uma vez, esse cartão de crédito feito o teste, porque é uma exigência do Banco Central, e uma vez eles fazendo esse teste, não sei quanto que vai durar, talvez um ano, aí ela vai liberar para toda a galera. Mas, no momento, só quem vai ter esses cartões de crédito são os CNPJ, ou seja, os empresários que anunciam dentro do Marketplace do Magazine Luiza. Infelizmente, ela ainda não liberou para toda a gama dos seus 16 milhões de clientes, segundo ela, da conta digital que tem lá no aplicativo. Bom, galera, está aí, então, mas é mais um cartão de crédito do Magalu, da própria Magazine Luiza, ok? Sem estar com bandeira com o Itaú ou qualquer outro banco, é dela mesmo, mas, antes, ela vai escolher, escolheu primeiro o ICNPJ e os empresários que vêm de dentro do Marketplace dela, é uma pena, podia ser para toda a galera que nós, e eu mesmo era um que queria. Bom, então está aí, galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e... Fui.